No Frente a Frente desta semana, recebemos o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom James Pengler. Vamos falar sobre os posicionamentos da Igreja Católica, sobre como vem se aproximando dos fiéis e popularizando as ações do Papa Francisco. A Igreja, ela se define como especialista em humanidade. O cristianismo autêntico, ele não pode não se ocupar e preocupar com o humano do ser humano. Todo ser humano é possuidor de dignidade e merece respeito. Temos de avançar na reflexão, temos de avançar no diálogo. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite.